Fala rapaziada, meu nome é Sérgio Maribu, eu tenho muitos anos de tatame, né, conheci muito bem o mestre Hélio Grace, fui aluno do mestre Hollis Grace, Rickson Grace, vi o Royce, que mostrou o jiu-jitsu pro mundo inteiro, muito pequeno, né, cara, ele já tinha uns 10 anos, eu já era tio de muitos deles aos 20 anos, né, já tava meio coroa e hoje tô bem mais, né, então eu queria falar um pouquinho sobre a dificuldade das pessoas conseguirem continuar fazendo esporte, é claro que quanto mais velho você vai ficando, vai ficando mais complicado, né, vai ficando mais difícil, muitas coisas vão acontecendo no decorrer da sua vida, né, cara, em relação à saúde, em relação ao emocional, né, ao sentimental, né, cara, então, a financeiro, né, cara, então isso tudo eu posso te garantir que eu já passei, né, já passei por várias coisas na minha vida, né, e às vezes eu me pergunto, caramba, cara, como é que eu continuo, continuo insistindo, né, cara, em malhar, às vezes com uma certa dor, às vezes eu fico com a inveja branca de alguns amigos que conseguem malhar mais do que eu, eu falo, é, eu ainda não consigo malhar tanto mais, igual essa fera aí que é meu irmão, mas cada um, cada pessoa tem uma, um jeito de continuar a vida, né, de não desistir, uns malhando mais, outros malhando menos, mas com certeza eu e alguns amigos que eu tenho, continuamos em off, né, a gente conversa, um tá com dor aqui, né, e continua, o outro tá com um problema muito sério na família e continua, né, a gente sempre se apega na malhação, no esporte, a gente sabe, nós que somos professores, temos muito tempo no esporte, a gente sabe a importância de cuidar do físico, porque cuidando do físico com certeza melhora a sua cabeça, que a cabeça é tudo, né, então eu fico às vezes impressionado com tantas coisas que eu sinto, pô, por que que Deus fez isso comigo, por que que Deus tá continuando fazendo isso comigo, por que? Aí essa pergunta, por que? Eu fico nesse questionamento e aí eu penso, pô, cara, é porque eu aguento, né, porque ele não ia fazer isso com uma pessoa fraca, né, então não vou dizer pra vocês que é fácil, né, passei por muito tempo na era do gelo, depois tive um problema, tive um negócio que eu fiquei dois anos sem ninguém saber aí, com muita dificuldade, né, cara, no corpo, devido a um porra, um instinto que me pegou, vou dizer logo o que que é, depois vim tendo outros probleminhas aqui, outro probleminha ali, né, uma inflamação aqui, outra inflamação, e eu não posso desistir, porque meu trabalho é esse também, então eu agradeço a Deus por ter esse trabalho, que me força a tá sempre me alimentando melhor, fazendo exercícios, mesmo, às vezes, sem vontade de fazer, não é sempre que eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho que fazer, eu sou obrigado a fazer, meu corpo tem que ter mobilidade, eu costumo dizer que eu não posso deixar o velho entrar em mim, a minha idade já é uma idade avançada, mas eu luto contra o velho, que o velho não pode entrar em mim, apesar de estar ficando mais velho, eu não deixo o velho entrar, a minha luta sempre vai ser essa, então, essa é a luta de um cara que viveu no esporte a vida inteira, é continuar lutando pra ser jovem, claro que eu vou perder essa, eu vou perder essa luta uma hora, mas enquanto eu levantar, enquanto eu pensar assim, do jeito que eu penso, eu vou continuar, tô fazendo esse vídeo, aí daqui a pouco eu vou pra academia, são três aulas que eu vou dar hoje ainda, já fiz um exercício pela manhã, então eu gosto muito de passar esse tipo de informação pra vocês, às vezes eu vejo atletas com 36 anos, eu tô meio velho, eu falei, pô, nem brinca, você é um garoto, às vezes os caras chegam na minha academia com 42, você é um garoto, 50 anos, tá bem pra caramba ainda, então, eu quero passar isso pra vocês, ontem tinha um amigo meu, falou, pô, você na idade que você tem, você já devia estar todo arrumado financeiramente, e eu continuo, pra quem não sabe, continuo lutando pelas finanças, né, minha finança, ela é apertada num dia que eu tô passando dificuldade financeira, mas, cara, é, se eu ficar pensando muito no futuro, eu fico com medo, né, a gente tem medo dessa situação toda que nós estamos vivendo hoje, né, essa pandemia mundial, dá muito medo nas pessoas, então, a luta foi uma coisa que desconstruiu esse medo dentro das pessoas que, as pessoas nascem, às vezes são garotos, não são muito fortes e tal, então, o medo é uma coisa normal, mas a gente tem que conviver com medo e tem que ir pra cima com medo mesmo, então, eu procuro não pensar muito nas coisas ruins, né, eu não me informo muito de coisa ruim, não deixo coisa ruim entrar muito na minha cabeça em relação à doença, mas a gente pensa, a gente pensa e tento tirar esses pensamentos da minha cabeça com a parte esportiva, com a malhação, com o treinamento, então, o mundo paralelo com o Tatame é, né, me faz muito bem, eu tô querendo passar essa mensagem pra vocês, porque eu continuo na luta financeira, né, cara, continuo na luta, na saúde, que são dois pontos que eu foco a minha vida inteira, é ter uma boa saúde financeira e uma boa saúde física, mas toda hora eu tenho uma paradinha aqui, outra paradinha, tenho que tomar um anti-inflamatório, tenho que tomar um analgésico, convivo muito com a dor, né, cara, a dor é minha amiga, e quando a gente tem um amigo, a gente cuida do amigo, então, a dor é uma coisa que eu convivo muito, né, e hesitei a ter um plano de saúde até pouco tempo atrás, agora que eu tenho um plano de saúde, então, costumo sempre dar uma vigiada, tá acontecendo tal dor aqui, eu vou, faço meus exames, exames, e procuro continuar na atividade, que é a coisa que mais me dá prazer conviver com jovens, né, apesar de eu ser mais velho, né, eu gosto de conviver com jovens, eu gosto de ver os jovens que sonham em ser alguma coisa, que ainda não se formou, que ainda não se tornou faixa preta, né, então, eu tô aqui pra ajudar esses jovens a se tornarem faixa preta, a se formarem em qualquer coisa que eles queiram, né, cara, e os caras mais velhos, eu costumo passar esse exemplo e trazer sempre pro tatame, mostrar a importância da mobilidade, muitos são muito fortes, mas não tem tanta mobilidade, ainda tem uma cabeça, né, de querer lutar com, lutar contra o cara, luta contra a velhice, luta contra a velhice, tenta ser jovem, já vai ser uma luta boa demais, uma luta boa, cara, e você vai perder, você tem que se esforçar demais, fazer muita, muita malhação, se preparar muito, e uma hora tu vai falar, é, meu irmão, fui vencido, então, enquanto esse dia não chegar, vamos lutar, vamos lutar contra a realidade, contra a vida, contra o relógio biológico, né, que vai te levando pro final, a gente nasce e um dia a gente vai, então, isso que eu quero passar pra vocês, eu sou um cara que costumo motivar as pessoas, mas não sou um cara realizado, nem fisicamente, ainda eu quero estar mais forte cada vez, eu quero estar melhor fisicamente, tem umas restrições aqui no ombro, né, outro dia, eu não posso dar, por exemplo, mostrar a americana, meu braço não vai atrás da, não vai atrás da cabeça, se fizer isso aqui na minha mão, o ombro já, eu já sinto, não precisa nem dar completar o golpe da americana, então, até pra ensinar um golpe desse, é difícil, outro dia, treinando com um garoto soltinho, defendi o lado, defendi o braço, defendi o pescoço, ele pegou aqui no pulso, caiu, ai, pegou, me pegou, gritei, ai, gritou, ai, pegou, sentiu dor, bateu, então, cara, eu bato, eu treino, eu, portanto, eu faço evolução dos meus alunos, e a minha evolução cada vez vai ficando mais complicada, não só pra mim, quanto as outras pessoas, muita gente se esconde na parte financeira, ah, eu tenho que trabalhar, não tenho tempo, ah, eu tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que cuidar da minha mãe, tenho que cuidar de fulano ou de ciclano, pô, cara, e quem tá cuidando de você? Se você não se cuidar, quem vai cuidar dos teus filhos, da tua mãe e das tuas coisas? Vai entrar outra pessoa no teu lugar, hein? Cuidado, então, se cuida em primeiro lugar, seja forte, se equilibra mentalmente, tenta ficar tranquilo, né, não se meter em confusão, porque confusão, né, cara, não dá dinheiro, nem saúde, só dá problema, né? Eu comecei a evitar confusão agora, né, eu acho que eu tô amadurecendo, e eu fiz questão de fazer esse vídeo pra rapaziada que me acompanha aí no canal Maribu Jiu-Jitsu, tô pedindo pra vocês se inscreverem no canal e não pararem, cara, e o grupo que a gente tem da academia é uma segunda família, aquilo faz muito bem, então, vocês procuram um professor, um mestre que seja um cara legal, um cara bacana, vocês gostam de conversar não só de Jiu-Jitsu, porque nós professores também somos psicólogos naturais, né, mas porra, o brasileiro já, normalmente, já é um bom psicólogo, nós somos, falamos muito, né, conversamos de muito, então, eu tenho meu grupo fechado, que eu considero meus três psicólogos, os três mosqueteiros, né, da minha vida, que tudo que, que quando eles estão por baixo, eu tô por cima, eu ajudo quando eu tô por baixo e eles estão por cima, eles me ajudam, é o Jiu-Jitsu, né, a hora você tá por cima, a hora você tá por baixo, e a vida é a mesma coisa, então, rapaziada, é Never Give Up, o nome desse vídeo hoje vai ser Never Give Up, então, é uma coisa que eu, não é uma opção desistir, eu não consigo desistir, como é que eu vou desistir, eu tenho que ir pra academia, eu tenho que malhar, às vezes o cara só quer treinar comigo, às vezes o cara tá parado há anos, mas é um gigante, fala, não, eu quero só treinar com o senhor, eu falei, porra, mas tem outros professores mais novos, eu falei, não, mas eu quero meu negócio é contigo, e é isso, tem que aceitar o aluno, tem que me entregar pra um aluno que, às vezes, é muito mais forte, vinte e poucos anos mais novo que eu, né, porque tá parado, mas, porra, tá parado, mas sabe, né, cara, lutou, aquilo é o instinto, aquela tatuagem interna, o instinto, o nego não perde, o cara, eu vou dar uma malhada antes disso, eu falei, não, pode ir, do jeito que você tá mesmo, que a gente vai devagar e vai fazendo um aquecimento, então, o que que tá sempre fazendo aquecimento, treinamento de mobilidade, então, essa obrigação que eu tenho me faz bem, mas confesso que cada vez, não, não tá muito fácil, cada vez tá mais difícil, então, e eu não vou desistir, e eu espero que vocês também não desistam, né, tamo junto, Sérgio Malibu, se inscreve no meu canal, qualquer coisa, tem meu Instagram, me procura, e a gente tá sempre junto, procura também as aulas online, né, cara, tem aula online, você pode ser meu aluno particular e fazer parte de um grupo, e ter acesso a minhas ideias, né, se você gostou das ideias que eu tô te passando, e a gente tá mais junto aí, vou fazer um seminário agora, se inscreve lá no meu Instagram, que eu informo tudo pra vocês, ouça! Pode parar com esse negócio, eu não vou pagar mais essa mensalidade, eu não quero mais treinar com você, eu já enchi o saco desse teu tipo de aula, eu não vou pagar, vai, 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 vai vai bye MOLLEBOO! 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 MOLLEBOO!